Eu gosto dos Mandrake que andam de moto Mamá os Mandrake, mamá os Mandrake Mamá os Mandrake que dá trabalho na comunidade Mamá os Mandrake, mamá os Mandrake Mamá os Mandrake que dá trabalho na comunidade Mamá os Mandrake, mamá os Mandrake Mamá os Mandrake que dá trabalho na comunidade Mamá os Mandrake que dá trabalho na comunidade É na pica que ela monta, a xereca afronta, é na pica que ela monta Mais um macetinho, mais um macetinho, mais um macetinho Ela pica que ela monta, a xereca afronta Vou brotar lá na favela, no meu pé tem logo um Nike na frente dessa piranha Eu dei um grau de Transalp Fade 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 vai Maria Mandrax Vou comer essa piranha, o balcão da minha transa O começo é virar, eu tô com o meu transão Mamá os mandraki, mamá os mandraki Mamá os mandraki, dá trabalho na comunidade Mamá os mandraki, mamá os mandraki Mamá os mandraki, dá trabalho na comunidade Mamá os mandraki, mamá os mandraki Mamá os mandraki, dá trabalho na comunidade Mamá os mandraki, dá trabalho na comunidade É na pica que ela monta A xériaca fronta É na pica que ela monta Faz um paracetinho A xériaca fronta Faz um paracetinho Azul, azul, pacetinho, azul, azul, pacetinho Ela pica aquela manta, coxa ela tá pronta E aí DJ Blakes, lança as pura porra E aí Tchumalaca, é favelão quem fala né? Vamos pra hoje não Vamos pra hoje não